Oi, aqui é o Gustavo Silveira, eu vou mostrar um pouco do Flipper, que é esse controlador MIDI da BitControllers, que é a minha marca, eu que construí esse controlador, ele é feito em cima da plataforma Arduino, dentro de uma caixa acrílica, bem resistente e USB, então ele não tem porta MIDI, é só ligar ele direto USB no computador, que ele é reconhecido. Então eu vou mostrar como usar ele no eButtonLive, aqui eu estou usando ele através da porta virtual YAK, YAK Driver Plus 1, e eu vou mostrar para vocês como usar ele com um rack de bateria, como tocar as teclas e sair som, cada tecla, cada botão um som. Eu tenho aqui 12 botões arcade e 6 potenciômetros, sendo que esse primeiro potenciômetro ele tem a função de trocar entre canais MIDI, ele troca entre canal 11, 12 e 13. Então eu posso alterar entre diferentes bancos de bateria, enquanto esses outros 5 potenciômetros permanecem no mesmo canal. Então eu posso alterar os timbres, mas ainda manter os mesmos efeitos. Então eu vou abrir aqui um rack de bateria, pode ser esse aqui. Então se eu tocar o flipper ele já sai tocando automaticamente, porque ele está programado para agir como se fossem pads de um controlador MIDI, desses como vocês compram de fábrica. Quando ele vem com aqueles pads, essa nota aqui é sempre o bumbo, caixa, rarrete, etc. Aí outra função que eu quero mostrar para vocês, que eu acho bem bacana do Live, é a função Slice to MIDI, o que permite que vocês peguem um loop qualquer e fatiem ele em diversos pedaços e coloquem cada pedaço em um dos botões do seu controlador. Então vocês podem tocar ele em diversos tempos diferentes, pegar o primeiro tempo, o quarto tempo, o terceiro, o segundo e assim por diante. Então eu tenho dois clipes aqui, dois loops que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um clipe com sintetizador e outro com loop de bateria. Então eu venho aqui nesse aqui que é o sintetizador, botão direito, Slice to new mid track e eu vou separar ele em quartos de nota, que seriam as semínimas. Vocês veem aqui ele gerando as notas, dentro de um rack de bateria. Então ele vai funcionar que nem aquela bateria anterior, só que ao invés daqueles sons, ele vai ter o sintetizador todo picotado. Então dá para tocar ele na hora que quiser. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a bateria. Slice to new mid track, só que vou usar a colcheia, o oitavo de nota. Então quando eu toquei aqui ele acabou tocando as duas notas junto, os dois timbres junto. Então agora eu vou usar essa função aqui desse potenciômetro. Vou colocar cada um em um canal diferente. Um no 11 e outro no 12. Então aqui no 11 eu tenho a bateria e no 12 eu tenho o sintetizador. ele automaticamente cria um clipe com as notas em sequência. Por que não tocou? Bom, ele precisava estar aqui para tocar. Então eu vou deletar esse clipe que já vem nele e vou criar um dummy clip, que é um clipe vazio nesses slots aqui. Cada um no tamanho de um compasso. Aí eu vou colocar para gravar e vou improvisar um pouco aqui. Mas antes disso eu tenho aqui um reverb no meu send A e um delay no B. Então eu vou mapear os meus knobs aqui para esses... Clique em mid, vem aqui. E aqui no meu master eu já tenho um Redux. Que é um efeito que eu vou controlar com esse último aqui. Beleza, então eu vou colocar para tocar e vou colocar para gravar os clipes. Então tudo que eu tocar vão sendo gravados aqui. Eu coloquei uma quantização de colcheio. Porque quando eu for tocar aqui provavelmente vai sair bem torto. Porque com a gravação acaba ficando com lag. Então é difícil de tocar sincronizado no tempo. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 BitControllers, acesse bitcontrollers.com Então é isso. Valeu.